Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu resolvi fazer um resumo das séries e filmes que eu assisti nesse último mês e recomendar algumas delas pra vocês. Então vou começar com as séries mais antigas que eu vi. A primeira foi 3%, que é uma série brasileira, que eu acredito que todo mundo já viu. É uma série muito boa, eu amei aquela série. Pra quem ainda não assistiu, é uma série que se passa num futuro, onde tem dois tipos de classes sociais, que seriam as pessoas que moram no Maralto e as pessoas que não moram. E aos 20 anos os jovens passam por uma seleção pra ver quem que vai morar no Maralto e só 3% dessas pessoas passam. Então resumidamente é isso a série. Eu gostei muito, gostei muito da história, gostei muito do conceito que eles usaram e também gostei muito do último episódio e tô esperando loucamente pela segunda temporada. Então Netflix lança logo essa segunda temporada, que acho que já foi confirmada, se eu não me engano. E a próxima série que eu assisti, que eu assisti logo depois de 3%, e essas séries eu assisti tudo mais ou menos em um dia. 3% eu assisti em um dia, dois no máximo. E a outra série que foi The Away, eu assisti em um dia, dois dias também no máximo. Que também é uma série muito boa, que ela fala sobre coisas mais místicas. Vou falar resumidamente também a sinopse, né, sobre o que que fala essa série. Essa série conta a história de uma garota que está desaparecida há 7 anos e quando ela volta pra casa, os pais dela percebem que tem alguma coisa diferente nela. Eu não sei se é spoiler falar isso, mas enfim, eu prefiro não falar porque foi uma parte que me surpreendeu bastante na série, porque eu não tinha visto trailer nenhum, não tinha dito sinopse direito. Mas enfim, ela volta pra casa e tem uma coisa diferente nela, uma coisa física, né, uma característica física dela. E acaba que todo mundo fica curioso pra saber o que aconteceu com ela nesses 7 anos. Então ela junta um grupo de 5 pessoas e começa a contar a história dela pra essas pessoas. Desde quando ela era pequena até o que aconteceu nesses 7 anos que ela ficou desaparecida. Foi uma série que me prendeu bastante também, até pra eu ter assistido em 1, 2 dias no máximo. E por que que me prendeu bastante assim? A série, ela conta parte do presente, né, da série, e retoma a parte do passado, que é quando a menina conta a história dela, o que aconteceu com ela. E eu achei muito interessante porque não é uma coisa assim de flashbacks, assim, muito superficiais, porque é mais ou menos ela narrando o que foi que aconteceu com ela. Então, é como se alguém estivesse contando uma história pra você e eu acho que quando a pessoa tá te contando uma história, você presta mais atenção na história, sabe? Você fica mais concentrado. Você acaba querendo saber o que que vai acontecer e acaba vendo tantos episódios de uma vez. Então eu achei uma série muito boa também. Gostei também da história. E sobre o final da série também, o final, eu senti que faltou um pouco mais, porque eu percebi que eles quiseram, que eles não quiseram fechar essa temporada, sabe? Eles quiseram fazer uma série, ver se as pessoas vão gostar, ver se elas vão querer mais e daí continuar, sabe? Então foi por isso que eu não gostei muito, porque eu percebi isso e eu senti falta de fechar aquela história que tava acontecendo, porque foi como se a série tivesse parado no meio, sabe? Eles não fizeram nenhuma explicação, nem nada. Então foi a única coisa que me decepcionou, foi o final, mas que eu senti que eles só fizeram aquilo pra aprender e ver se as pessoas ainda vão querer mais da série. E com certeza as pessoas vão querer mais dessa série. Então também é outra série que eu tô esperando ansiosa pela segunda temporada. E a terceira série que eu vi esse mês foi Desventuras em Série, que também tava sendo uma série super esperada pelos fãs. Falou sobre três crianças que ficaram órfãs depois que seus pais morreram num incêndio. E eles acabam tendo que ir pra tutores. E o primeiro tutor deles é um cara muito malvado que vai incomodar eles a série inteira. E eles acabam passando por vários tutores. E no meio disso eles percebem que tem um segredo na família deles que eles precisam descobrir. E acaba que só acontecem coisas ruins, digamos assim, com eles. Também foi uma série que eu assisti em dois dias. Até porque essas últimas séries da Netflix tiveram oito episódios cada uma. Então dá pra assistir de boa, tranquilo. O final também foi um final que me surpreendeu, que eu fiquei bem decepcionada. E eu, no fundo, eu tinha aquela esperança. E quando chegou o último episódio, eu fiquei bem triste mesmo. Mas também é uma série que eu recomendo muito. Tenho certeza que vocês que gostam dessa série, vocês vão gostar. E eu acho que essas foram as três séries que eu vi esse mês. E agora eu vou falar sobre os filmes. O primeiro filme que eu vi esse ano, eu acho que foi Star Wars. Foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi. Então eu vou deixar aqui a minha opinião como gente que não é fã, que nunca tinha visto um filme de Star Wars. Eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei. Eu sempre quis assistir os filmes. Eu ainda vou baixar todos e assistir todos. Porque eu tenho muita vontade de assistir. Só que eu acho que por ter sido o primeiro filme que eu vi, eu achei muito confuso, gente. Sério, eu não consegui entender muita coisa. Eu me perdia no meio do filme. Eu não posso falar que eu adorei, assim, porque como eu disse, eu não sei como são os outros filmes. Eu não vi os outros filmes. E eu vi que teve muita gente que falou que filmes de Star Wars, você não pode julgar ele muito bem. Porque é um filme que foi feito pra manter a sequência dos filmes anteriores. Pra poder agradar o público, relembrando os primeiros filmes. Então, não vou falar que foi aquele filme maravilhoso. Porque como eu disse, foi um filme que foi feito pra manter a sequência dos filmes anteriores. Pra manter o estilo dos filmes anteriores. Mas que eu gostei, sim. Eu, depois de ter assistido esse filme, eu assistiria a saga inteira. Então, esse foi o primeiro filme que eu assisti. O segundo, eu acho que foi aquele dos animaizinhos Singh. Que eu fui assistir com o meu irmãozinho, Arthur. E ele adorou esse filme dos animaizinhos, lá dos bichinhos. O filme fala sobre um koala, eu acho que é um koala. Que é dono de um teatro. E esse teatro tá indo à falência. Ele resolve fazer um concurso de canto. Pra ver se ele consegue arrecadar dinheiro. E daí o pessoal vai lá e se inscreve pra esse concurso. Gente, é um filme muito bonitinho, sério. Eu amo animação. Então, se vocês gostam de animação, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse filminho. E o último filme mais recente que eu assisti foi Passageiros. Que é aquele filme com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt. Pra quem não sabe, eu gosto muito da Jennifer Lawrence. Desde que ela fez Jogos Vorazes. Porque eu sou fã de Jogos Vorazes. Então, eu tava louca pra assistir esse filme por causa dela. E, sinceramente, que filme. É muito bom aquele filme, gente. Eu amo essas histórias que envolvam o futuro. Planetas, espaço. Eu amo coisas do espaço. Então, esse filme fala sobre dois passageiros que estão a bordo de uma nave. Que está levando eles pra outra galáxia. Pra uma colônia, um planeta colônia. E acaba que devido a um problema durante a viagem, né. A cápsula de hibernação deles acorda eles 90 anos antes deles chegarem nesse planeta. Então, eles estão sozinhos acordados naquela nave. E daí, eles têm que resolver o mistério. Por que eles foram acordados. E também resolver outras coisas que acontecem na nave. Pode colocar em risco a vida dos outros passageiros também. Então, gente. Esses foram os filmes que eu assisti nesse último mês. Os filmes e séries, né. E também são as minhas recomendações pra vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo. Deixa aqui embaixo pra eu saber. Pra eu poder trazer mais vídeos desse tipo. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Não se esqueça porque é muito importante pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E assista os dois vídeos que vão ficar aqui do lado. O de cima sempre é o vídeo recente que lançou. E o de baixo é uma recomendação do YouTube pra vocês. E também, se vocês estão gostando aqui do canal. Vocês estão vendo que eu tô tentando manter aqui uma roxinha de vídeo. Tô gravando o vídeo direto, gente. Compartilha com seus amigos e divulga o canal pra eles poderem assistir também. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.